E já voltamos com aquele quadro maravilhoso, você achou, que eu sempre falo pra você se inscrever, você que toca, que canta, que faz sua arte acontecer, 0 operadora 11 995777784, aonde você pode vir aqui, aparecer nesse telão maravilhoso, conversar comigo, divulgar a sua música, seu trabalho, você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Como fez a nossa linda, deixa eu fazer a minha colinha aqui, cantora Kátia Kis. A Kátia, gente, ela falou assim, Tati, a dupla Serene e Tiãozinho, aliás, eu quero mandar um beijo, falando de sertanejo, ó, meninos, tá vendo? Beijos com barulho pra vocês. Falou pra eu entrar em contato, eu quero muito participar desse programa, né, eu não tenho tanto incentivo como a maioria dos nossos artistas, mas ela falou, eu quero muito participar, então Kátia, a sua vez já apareceu aqui, olha, você achou, roda a vinheta aí, Dário. Você é o meu imperador e eu sou a sua imperatriz, o que fazer se somos almas gêmeas? Nesta vida e em outras vidas seremos um só. Pois é, meus amores, esse é o novo lançamento de Kátia Kis, oficial. E pra você que ainda não está inscrito, vai lá no YouTube, Instagram e Facebook e se inscreve. Beijo pra vocês, meus amores. E quero aproveitar e mandar um beijo todo especial à minha querida Tati Show e à apresentadora Tati Alencar. Beijo pra vocês, minhas lindas. Que maravilha, viu? Então, olha, te desejo muito mais sucesso. Conte sempre com a gente aqui no programa Tati Show, duas abençoem sua carreira. Beijos na dupla aí, Serena e Tiãozinho. A cantora Kátia Kis, beijos com barulho, sua linda. Sucesso. Pois é, gente, não é que o programa já está indo para o final? Ai, como eu passo rápido, né? A gente mal começa, já tem que despedir de vocês. E é claro que eu sinto saudades, né? E pra gente matar essas saudades, corre lá pras redes sociais, porque aí eu posso conversar com vocês, né, gente? Olha que delícia. Outravés do nosso contato da produção. Quero agradecer sempre aqui a DM, né, gente? Eu sempre falo, quer gravar o seu CD, gravar o seu programa, venha pra cá. DM, Dário Magalhães. Ó, já correu aqui, tá vendo aqui? Vem aqui, ó. Tô vendo. E por isso você precisa conhecer as dependências, né? Quando eu falo Dário Magalhães, eu falo de São Paulo, eu falo da Zona Sul de São Paulo. E eu falo de uma estrutura que pode fazer você equalizar o seu trabalho musical, agravar o seu programa, tem vários estúdios, enfim. Venha conhecer, venha ser meu vizinho. Olha que legal, gente. Dário Magalhães, sempre. Obrigada. Obrigada a todos vocês, né, que ficam até o finzinho, que realmente participam, que gostam do programa, que pede até mais tempo, né? Tem gente que vai lá, tem que ter mais tempo, né? Há os fã-clubs lá, News, Rede, CNT, tem o Arlan também participando, sempre colocando coisas bacanas, né, a respeito da CNT. Então, eu quero muito agradecer o carinho de vocês, meus lindos. Vamos encerrar com mais música sertaneja, então, que marcou época? Simbora lá? Vamos curtir? Gente, fiquem com Deus, na próxima semana a gente volta com muito mais especiais no programa Tati Show. Você é show! Fiquem com Deus, gente. Tchau, 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 tchau. Tenha uma ótima semana. Beijos com barulhos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com o destino, uma felicidade e a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chora por mim Briga pra mim, não briga pra ele Pensa em mim, chora por mim Briga pra mim, não briga pra ele Pra ele, não chora por ele Em vez de você ficar pensando nele Sim Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chora por mim Briga pra mim, não briga pra ele Pensa em mim, chora por mim Briga pra mim, não briga pra ele Briga pra mim, não briga pra ele Não chora por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer vocês felizes Vamos chegar no primeiro dia Comerci com a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chora por mim Briga pra mim, não briga pra ele Pensa em mim, chora por mim Briga pra mim, não briga pra ele Não briga pra mim, não briga pra ele Não briga pra mim, não briga pra ele